Fala galera do YouTube, hoje vamos fazer mais um vídeo aí hoje Aí na área da construção civil, da base ao acabamento Nosso amigo Diego, abraço aí pra você aí amigo Então vai rolar o vídeo aí, dentro de já quero agradecer meus inscritos aí no canal Abraço a todos aí, não deixem de se inscrever no canal E até a próxima, se Deus quiser Vai rolar o vídeo aí Falou galera E aí 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 Legenda Adriana Zanotto